Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês um vídeo rápido Só para falar para vocês que o canal vai voltar ao normal, no caso A próxima semana ou até mesmo amanhã, não sei, vai depender muito da internet Galera, eu estou sem internet, vou mostrar para vocês aqui Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui Opa, aqui Não sei se deu para vocês verem aí, porque eu estou com a câmera frontal, então está meio complicado Estava até aqui no servidor para ver, dá uma olhada lá Estava até configurando o servidor para estar fazendo o vídeo de hoje, que no caso é o Domadores E não vou conseguir fazer E fora também que eu não estou muito bem ainda, vocês podem ver, dá uma olhada aqui na situação Olheira e tal, mas a gente tem que correr, não pode parar Então, não sei se essa semana vai ter vídeo, não sei como é que vai ser Então eu fiz esse vídeo rapidinho, sem edição, porque a internet do celular ainda está funcionando Então vou tentar enviar esse vídeo o mais rápido possível, sem edição nenhuma Mas galera, espero que vocês entendam, apoia a gente aí, não deixa o canal cair E vamos ver o que acontece, porque doença não é fácil Uma semana aí, ruim para caramba E a casa é da gripe, galera Tem a casa da sopa, aqui é a casa da gripe Mas estamos juntos aí, valeu Semana aí, voltando às atividades Só esperar melhorar a situação aí, beleza? Beleza